Em América Latina e no Caribe, os sistemas públicos de abastecimento e comercialização de alimentos são fundamentais para prover uma oferta estável de alimentos e facilitar o acesso da população mais vulnerável a uma alimentação saudável. Nos últimos anos, temos visto avanços muito significativos. Uma rede que ha promovido o diálogo e intercâmbio de experiências e ha facilitado as alianças e o desenvolvimento de estratégias de cooperação técnica Esta rede é um aporte concreto para nossos sistemas alimentares ao promover a dinamização da economia local, em especial de agricultores e agricultoras familiares. Esta rede também cumpre uma importante labor em gestão de reservas estratégicas de alimentos o que permite que as famílias possam aceder a alimentos da canasta básica e, a sua vez, por meio dessas instituições, as empresas públicas ou o Estado pode atender as situações de emergência ou escassez que afetem as famílias. Hoje, mais que antes, seu aporte para os sistemas agroalimentares é clave. O vimos há pouco frente a cenários complexos derivados da pandemia de covid-19 e atualmente ante os conflitos e crises de alcance global que han incidido diretamente na variação e a lausa de preços dos alimentos em nosso continente. E, nesse cenário, os sistemas públicos de abastecimento e comercialização brindam um apoio crítico em la difusión de información comercial sobre preços, cantidades e disponibilidade geográfica de produtos. A sua vez, contribuem a contener la especulación por déficit de abastecimento e interrupciones en el comércio de alimentos. Devemos seguir trabajando juntos e articular las respuestas de manera conjunta e colaborativa. Desta maneira, seguiremos en el camino de lograr sistemas agroalimentares más eficientes, inclusivos, resilientes e sostenibles para lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medioambiente e una vida mejor sin dejar a nadie atrás.